Ele era meu irmão e melhor amigo E agora nunca mais poderemos ser unidos Quem vem se temos que ajudar, a mágica está se acabando Nós conseguiremos, mas se formos todos juntos Nós temos que ajudar, esses fôneis a enxergar Que eles poderão ser salvos com sua história Todos temos algo diferente, que nos faz raros e especiais Dentro de nós há uma luz que brilha, que precisamos partilhar Eu nunca achei que fosse continuar Se uma amizade conquistar Nunca imagine que já é tarde Não tem que esperar, com amizades não dá pra errar Elas são feitas do que a gente traz Tem que cuidar os bem, de tudo a gente faz Um amigo sempre vai te ajudar Amigos sempre podem te guiar Amigos te fazem perceber A luz que brilha em amizades pra valer Vem de oi, tem uma amiga presa aqui, lembra? Harry te quer ver você Está fazendo o que dá pra fazer Você vem que podia tentar Vai notar que começa a entender Raio de sol, raio de sol, a cor da joaninha Baixe as patinhas e dá uma chacolhadinha Raio de sol